O cantor Eduardo Costa foi absolvido no processo em que era réu por estelionato. A decisão foi publicada nesta terça-feira, dia 7 de outubro. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais contra Eduardo Costa e Gustavo Caetano Silva, ex-cunhado e sócio do cantor, dizia que os dois negociaram um imóvel em Capitólio, na época avaliado em R$ 7 milhões, omitindo do casal comprador a informação de que o terreno era alvo de ações judiciais. A casa foi oferecida pelo cantor em troca de outra, no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, avaliada em R$ 9 milhões. A diferença de valores seria paga pelo cantor com uma lancha, um carro de luxo e uma moto aquática. O casal comprador disse que somente ao tentar registrar o imóvel de Capitólio, de cerca de 4 mil metros quadrados, soube que ele era alvo de uma ação civil pública no Ministério Público Federal e de uma ação de reintegração de posse com pedido de demolição de construção ajuizada por furnas centrais elétricas. No entanto, após a apresentação de todas as provas, o juiz José Xavier Brandão destacou que ficou comprovado que os vendedores do imóvel na capital tinham ciência da situação do imóvel às margens do Lago de Furnas. Segundo o magistrado, o contrato de compra e venda foi redigido por advogados. Além disso, um profissional contratado pelos vendedores realizou o levantamento de toda a documentação necessária para a concretização do negócio. A decisão do juiz diz que, ao consultar a matrícula do imóvel dado em pagamento, verificou-se a existência de demanda coletiva judicial que versava sobre pendências de construções dentro do limite estabelecido por furnas. A defesa do artista já tinha argumentado que os vendedores tinham sim a ciência de todas as ações na justiça e que as provas para a condenação eram insuficientes. Testemunhas ouvidas em juízo também confirmaram essa versão. Ainda de acordo com o Fórum de Belo Horizonte, o imóvel do bairro Bandeirantes tinha um saldo devedor de aproximadamente R$ 1,5 milhão com a Caixa Econômica Federal na época da venda ao cantor sertanejo. Havia ainda diversas ações em nome dos vendedores do imóvel e de suas empresas de natureza trabalhista e cível. Segundo o juiz José Xavier Brandão, com a dívida existente sob o imóvel pelo acusado, ficou clara a necessidade de uma transferência rápida do imóvel antes que o mesmo ficasse livre e desimpedido em nome das vítimas e fosse possível uma eventual penhora do bem. O juiz destacou ainda que em uma negociação que envolve tanto dinheiro, o mínimo que se faz é conhecer bem os fatos existentes na região e os problemas que porventura envolvam o imóvel que se deseja adquirir. Como a decisão é de primeira instância, ainda cabe recurso.